Ok, isso daqui realmente me surpreendeu. Opa, quer comprar Crystals Genesis Benção da Lua até mesmo passe no Genshin Impact? Chegou o Rei dos Coins, a melhor loja de compra de itens em jogos online, de maneira rápida e fácil. Acesse o comentário fixado ou a descrição. E aí meu cara, tudo bem com você? Como é que tudo ótimo? Casual aqui trazendo mais um videozinho pra vocês. E hoje a gente vai estar fazendo mais um guiazinho cabuloso da personagem aí que consegue tirar danos absurdamente altos no Bloom, né? Com explosões que chegam até 35k por hit, somando aí coisa de 10 segundos de duração, você tira mais de 1 milhão de dano. Hoje vamos estar falando sobre a Nilou, exatamente a melhor personagem para time de Bloom que temos atualmente no Genshin Impact, tá? E também uma das minhas top 10 waifus do jogo. Vai, a Nilou é bonitinha, né? De início, gostaria de convidar você a se inscrever aqui no canal, deixar aquele likezinho pra estar fortalecendo no trabalho, pois sua Nilou vai tirar um dano gigantesco após você estar assistindo esse vídeo até o final, tá bom? Porque o meu intuito é estar te ajudando, tá? Otimizando o seu tempo e trazendo mais diversão pra você durante o jogo. Dadas essas explicações, vamos para seus talentos. Como já era de se esperar de um personagem voltado para Bloom, Nilou possui duas passivas muito interessantes, na qual são Sonho das Danças de Eras e Corte das Pétalas Dançantes. O Corte das Pétalas Dançantes é uma passiva muito intrigante, já que a mesma faz com que os núcleos dendronormais sejam substituídos por núcleos especiais, na qual possuem a maior velocidade de explosão pra ela estar explodindo, de acordo com você vai aplicando mais Hydro no dentro, e tem também um maior alcance, tá? Sem contar o dano que você consegue estar recebendo na segunda passiva, né? Isso tudo somado com mais um ganho de 100 pontos de proficiência com duração de 10 segundos, se o personagem que estiver sob o efeito da recompensa do Cálice Dourado sofrer algum tipo de dano elemental dentro. Sua segunda passiva, de modo geral, é simplesmente resumida da seguinte maneira. A cada mil pontos de HP que você tiver acima dos 30 mil que a Nilou consegue, você recebe um aumento de dano infligido pelo núcleo da riqueza, e isso é válido pra qualquer personagem que estiver sob o efeito do Cálice Dourado, né? Com um aumento máximo aí de 400%, sendo a cada mil de HP que você consegue, é equivalente a 9% de aumento de dano. Em resumo geral, toda vez que você tá sob o efeito do E da Nilou, né? Que você seleciona aquele E, que ela cria aquela piscina que fica te seguindo, basicamente você tá sob o efeito da recompensa do Cálice Dourado. Então, independente do personagem que tiver ali, você vai receber esse aumento aí baseado no HP da Nilou, tá? Então isso é algo muito interessante, né? A Nilou é uma personagem com custo muito baixo e consegue entregar muito pelo pouco que ela tem. É um boneco que só precisa de vida, um pouco de energia, somado também com a boa aplicação de Dendro no campo, para ter destaque nas suas passivas. É também uma belíssima waifu que não precisa ter seus talentos elevados, já que a mesma é totalmente voltada para essas duas passivas que eu mencionei anteriormente. Vamos agora para suas armas recomendadas. Arma recomendada, eu acho que sem sombra de dúvidas, é a arma principal dela, né? A chave. A gente tem pouquíssimas armas que fornecem HP para a Nilou, sem contar que sua passiva auxilia a equipe com um pouco de proficiência. A segunda melhor arma que tem aqui para estar recomendando para a Nilou seria a espada de Jade. A espada de Jade, sim, é uma arma de taxa crítica, mas o verdadeiro brilho que se encontra, que destaca para a Nilou, é a sua passiva que fornece uma pequena quantidade de HP de 20% aí, né? Que você consegue ampliar para poder escalar e obter mais aumento de dano na passiva dela. A terceira melhor opção aqui que seria interessante por causa da proficiência elemental seria a espada do Kazuhan também, né? De arma 5 estrelas, tá? Agora vamos lá. Armas 4 estrelas gacha. Temos a Chifus, que além de dar uma boa quantidade de proficiência elemental, vai fornecer recarga de energia baseada na sua proficiência total do personagem que possui essa arma. Por exemplo, se você pegar Chifus padrão, level 90, sem refinamento, sem nada, só de você colocar ela na Nilou, você já vai conseguir aí 165 de proficiência e vai ter mais 11% de aumento de recarga de energia assim que sua passiva for ativada. Então isso já é algo muito interessante e que vai auxiliar aí, né? Para você ter uma ult bem mais rápida com a Nilou quando acabar a aplicação Raider. Outra boa opção que temos aqui é a espada de Favonius, já que ela pode fornecer uma recarga de energia para a equipe, embora não influencia no dano da Nilou como um todo. Mas é aquele ponto, pelo menos vai estar ajudando outros personagens da equipe a estar recarregado para poder estar soltando o teammate e assim, consequentemente, né? Você ter mais dendro em campo ou até mesmo mais cura para a Nilou. E por último aqui, uma opção free to play que todo mundo utiliza, inclusive eu estou utilizando na minha conta, né? E eu vejo que muitos de vocês têm o costume de usar essa espada, que é a espinho de ferro, tá? Espinho de ferro dá proficiência elemental para a Nilou, né? Então é uma arma que pode ser interessante aí, sem contar que você pode craftar ela, né? Já vai ser algo atrativo para você usar nessa personagem, fechou? Agora sobre artefatos. Artefatos meio que divide opinião, até porque tem pessoas que querem fazer a Nilou para o Bloom e tem pessoas que querem fazer uma Nilou DPS de vaporizar, tá? Então meio que eu separei dois aqui já para servir para os dois tipos de pessoas, fechou? Então, primeiramente, vamos começar com o que fica mais interessante para o Bloom, que seria o 2-2 de HP, já que com isso você irá conseguir obter o buff máximo baseado no HP total da Nilou. Igualmente eu comentei há uns minutos atrás. Seria duas peças do Minilith e duas peças do Brilho Volhukashi. Acho que é assim que se pronuncia, né? É um novo set que chegou de HP atualmente na 3.6, tá? Segunda melhor build seria o padrão que a gente usa hoje em dia. Por exemplo, 2-2 de Mililith e duas peças de qualquer outro set que no final das contas vai te dar 80 pontos de proficiência. Então, em resumo geral, 2 Mililith e 2 Floor do Paraíso, 2 Mililith e 2 Sonhos Dourados, 2 Mililith e 2 Trupa Itinerante. É uma boa opção caso você não tenha boas peças da primeira que eu citei aqui, né? Que é recomendada para o Bloom, tá? E em último dos casos, Floor do Paraíso perdido 4 peças, tá? Isso se torna interessante se você já tiver a arma da Nilou, já que ela fornece uma boa quantidade de HP aí para você ter nesse personagem. Pensa no seguinte cenário, onde você tem boas peças de HP do Floor do Paraíso e se você soma esse HP todo geral que você consegue nesse set somando com a arma, você meio que vai conseguir maximizar o buff, né? De uma maneira mais interessante. Além do buff do set, que aumenta o dano consideravelmente quando ele consegue estar acumulando os stacks, entendeu? É coisa de 6, 7k de dano a mais, velho. Então, realmente é algo muito interessante e que pode ser uma boa, né? O único defeitozinho é só conseguir acumular os stacks, porque normalmente quem fica no campo pode acabar trolando, né? No caso, a Nilou, tá? Mas é uma opção que a gente vê algumas pessoas recomendando aí, né? Tem uma galera que está usando e está realmente satisfeito com o que esse set pode estar entregando em relação a potencial, tá? Mesmo se você tiver a arma dela e fazer 2-2, dependendo da situação, até aquele ponto. Pode ser um exagero de HP, né? Você pode exceder o limite necessário para se ter o buff e assim, consequentemente, desperdiçar recursos além do necessário, né? Por isso que o Flor do Paraíso se torna mais interessante se você tiver a arma dela, né? Mas pode usar com 2-2 também, né? De proficiência, enfim, fica a seu critério, tá? Substato isso aqui é o padrão, né? O copo tem que ser de HP. Quando eu falo HP, é vida, tá, pessoal? Só para quem, enfim, não pegou o feeling, né? Relógio de recarga ou de HP e tiara de taxa ou dano crítico, tá? E nos substatos secundários, você vai focar em recarga de energia, HP flat, HP em porcentagem e proficiência elemental, pronto. É basicamente isso daí, o personagem que não tem custo nenhum. Mano, é muito fácil, né? Você tá buildando Anilou. É questão de sorte, tá pegando tiara, copo, relógio, enfim, né? De HP. Agora, vamos lá. Para Anilou DPS de vaporizar, algo mais interessante aí, algo o pessoal sempre fica com o pé atrás, né? Que é Anilou DPS de Hydro, né? Exatamente. Vamos lá. Qual é o melhor artefato para você estar colocando? 4 peças do novo set que chegou, né? O brilho de forro caixa. Porque esse brilho, ele vai te fornecer HP, entendeu? E também vai ter aumento de dano para a habilidade elemental e para a sua ultimate. Então, isso pode ser muito interessante. A segunda melhor build seria o quê? 2 mililith e 2 profundezas. Em resumo geral, qualquer um desses dois sets que a gente tem que dê HP e qualquer um desses dois outros sets que a gente tem, que é o profundezas, né? E o novo aí que dê mais 15% de bônus de dano Hydro, tá? Ou seja, aqui você vai receber um bônus de dano elemental e ainda vai aumentar um pouco o seu HP, entendeu? Então, o mais interessante é você conseguir fazer meio que o equilíbrio disso tudo aqui e conseguir uma proficiência interessante aí para você estar dando uma brincada, tá? A areia sua tem que sair de HP, cálice, bônus de dano Hydro, tiara de taxa e dano crítico, né? Substato secundário, buscar taxa, dano, HP flat ou HP em porcentagem e proficiência para fazer algo interessante aí para você estar brincando, tá? Vamos lá agora para as espadas. Armas, né? Que você pode estar utilizando para build DPS. As mencionadas anteriormente são mais voltadas para o Bloom mesmo padrão, tá? Mas essas aqui também são ótimas opções para você estar utilizando aí, né? Na Nilou DPS de vaporizar, tá? Espadas essas que são a do Al-Haitan, né? Tem um dano crítico bem alto, também fornece um pouquinho de prof, taxa crítica, então é algo interessante. A espada do Ayato, que tem uma taxa crítica também muito bacana, de 33%. Cortadora da Neblina, né? Que a gente sabe que é uma das melhores armas que tem atualmente no game, já que tem uma passiva muito interessante, né? Então é uma boa opção. E aqui também temos Jade, né? A Jade é a arma perfeita para Nilou, velho. Tipo DPS, tá ligado? Fornece uma taxa crítica muito alta, vai fornecer HP, então é algo super atrativo para essa personagem. Fechou? Em resumo geral, não é aquilo, pessoal. Qualquer coisa que te dê taxa, dano crítico para ter bons multiplicadores, é algo que você pode estar utilizando na nossa Nilouzinha, tá? Para finalizar, temos alguns times aqui, né? E dicas que eu posso dar para vocês. Dicas de time free-to-play, a gente tem quem? Nilou, viajante, Kolei e Bárbara, tá? Caso você tenha uma Kokomi, dá para substituir Bárbara, entendeu? Outros times aqui, né? Outras variações que a gente tem, que é um pouco mais pei-to-in, né? Um pouco não, é pei-to-in no caso. Seria que é Nilou, Nárida, Yelan e Kokomi. Ou no lugar da Kokomi, a gente sabe aí que quem se encaixa bem é a Bárbara também. Ou até mesmo Yao Yao, Nárida, Bárbara e Nilou também pode funcionar. Times agora pensado utilizando o Baizu, né? Que vai estar vindo futuramente, aí a gente sabe que ele vai entregar uma parada interessante para o Bloom, né? Baizu, Nárida, Nilou, Yelan ou Xingqiu no lugar da Yelan, né? Dependendo da situação. Então tem diversas variações pra você estar testando e assim por diante vai, tá? Times de vaporizar agora, Nilou, Bennett, Shanling e Kazuha. Que você consegue tirar um dano muito interessante e tem uns Nilou de vaporizar aí que me assusta, cara. Dando 60, 70k, né? Mas enfim, acontece. Bom, esse foi o nosso videozinho de guia, tá? Espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Espero que essas informações aqui tenham sido interessantes pra vocês, tá? E se tudo isso que eu passei aqui pra você foi algo interessante, considere ajudar dando aquele apoiozinho, dando aquele like, tá bom? Deu muito trabalho fazer esse guia aqui, né? Eu tive que pesquisar bastante, ver o que a comunidade como toda tá utilizando pra poder recomendar aqui pra vocês, tá? Que é meio que pra gente ter parâmetros, né? Do que é o melhor e o que não é, tá? Bom, esse foi o nosso video. Espero que tenham gostado. Cinco páginas de roteiro, família. Dá um likezinho aí pra fortalecer no trabalho. Eu tenho certeza que esse video aqui nem vai ter um desempenho muito bom, né? Porque foram poucas pessoas que rodaram o NaniLou e provavelmente são pessoas que ou não querem um boneco ou não sabem o real potencial que essa boneca tem e que realmente me impressionou muito depois desses testes que eu fiz aqui, tá? De resto é isso. Muitíssimo obrigado pela sua presença e a gente se vê em um futuro vídeo. Um abraço e tchau, tchau! Tchau!